Graças a Deus, né? Isso é o mais importante. Conta comigo, tô aqui pra te ajudar, viu? Prazer falar de novo com você. Sua saúde tá bem? Família? Tudo certo. Então tá bom. Isso é o mais importante, né? E o senhor como é que tá? Tranquilo? Tudo bem. Hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui, mas a gente fica muito no computador, né? Tomei um dor flex aqui. Você fica muito no computador e essa luz, querendo ou querendo, incomoda, né? Sim, sim. É o dia todo. E no meu caso não é só o dia, a noite, né? Porque muitas aulas elas eram presenciais, mas muitas se tornaram online. Então eu fico à noite também dando aula. Então é o dia... Poxa, se for fazer o cálculo, Rodrigo, eu chego a ficar 16 horas no computador por dia. Caramba, é forçado demais. Bastante, é forçado, é. Mas tá ótimo, viu? Tá tudo tranquilo. O resto tá tudo bem. O importante é que a gente faz o que a gente gosta, né? É isso aí. E é bom o que faz também, né? É verdade, é verdade. Eu falo que você ser especialista numa coisa só, você se torna bom naquilo. Porque você só faz aquilo, você estuda, se aprofunda. Agora quem faz tudo a gente se enrosca, né? Quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? Exatamente. Esse é o problema. Eu tô com o meu pai aqui, Rodrigo. Que legal, tô com o paizão aí. Muito obrigado. Tudo bem? Olha lá. Olha o paizão aí, que gostoso. Isso é a melhor coisa do mundo aí, sua família. Tem coisa melhor. O resto é ilusão, hein, gente? Ilusão, hein? Carro é ilusão. Casa é ilusão. O que é verdade é isso aí. Pai, mãe, passeio, comer o que a gente gosta, né? São os momentos. Felicidade plena é uma utopia, né? É isso aí. Parabéns, viu? Parabéns. É isso aí. Então, doutor, meu pai, ele tem um lote, né? Que ele construiu uma casa. E onde ele construiu, ainda estava numa área irregular. Entende? E a gente tem um contrato de compra e venda, só que com... É outro termo, né? Contrato de compra e vendas. Acho que só vai saber o que é. É, sessão de direitos, de propriedade, de bem imóvel, uma coisa assim, não lembro. Tem que pegar ali. Quer pegar? Quer pegar, Rodrigo? É sessão de direitos hereditários? Ou é sessão de direitos, de posse? Você lembra? Imagina. É aquele de gaveta que o senhor fala? Ah, tá. Contratinho de gaveta. Porque nós temos o quê? A escritura pública. Que é feita pelo tabulhão de notas. Qualquer contrato que é feito por fora, é o contrato de gaveta, entendeu? Qualquer contrato que seja feito fora do cartório de gaveta, seja qual for, ele é feito por um corretor, corretora, advogada, advogada, ele é feito fora do cartório. Então ele é chamado de contrato de gaveta porque é um instrumento particular. Entendi. Eu vou pegar ele ali, mas... Pega, pega sim. A gente dá uma percepção aqui. Enquanto você conversa com ele, o que aconteceu? Meu pai comprou esse lote, ele foi, ele era uma chacra, ele foi loteado, só que até o ponto em que ele foi loteado e meu pai comprou essa localidade, esse lote, ele estava irregular, ele fazia parte da União. Ah, que coisa chata. Era considerado imóvel público, né? Isso. Isso. É o que aconteceu. Houve no Congresso uma apresentação de um projeto de lei, esse projeto passou e foi desafetado. Ou seja, aquela parte que ele tem esse imóvel, esse terreno, ele não faz mais parte da União. Ele é agora parte do Distrito Federal. Então, pra gente isso é bom. Porque a gente vai conseguir vender e, óbvio, que o governo aqui de Brasília vai levar a infraestrutura até lá. Então, vai valorizar. Só que, assim, a gente não tá querendo ficar com isso, né? Enfim, dar andamento. A gente quer passar pra frente. A gente quer vender. Entendi. Só que o nosso receio, nosso receio, por exemplo, é a gente vender e ter algum problema jurídico. Não é nem problema relacionado a outras coisas, é algum problema jurídico. Declaração, por exemplo, do imposto de renda, como é que fica essa questão. São essas dúvidas, entende? Entendi. O que dá pra gente fazer pra gente passar isso pra frente. Fica à vontade, viu? Tá bom? Então, eu tô ali, né? Mas... Pode, pode sim. Vou explicar tudo pro senhor com muito carinho, muita propriedade no assunto, com base nos meus livros. Eu amo muito o que eu faço e jamais passaria uma informação equivocada. Quem tem a posse no Brasil, quem tem a posse no Brasil, tem mais de 166 direitos. O senhor tem a posse. Quando a gente compra um imóvel, né? Através de contrato de gaveta, nós somos possuidor, posseiro. E quem tem a posse, é possuidor, tem 166 direitos. Então, um desses direitos é alugar. O senhor pode alugar. Pode alugar, pode emprestar. Inclusive, a Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ela diz isso. Que o posseiro pode ser o locador. Então, o senhor pode alugar. Como que a gente regulariza um imóvel irregular nessa situação? Posse. Através de uso campeão. Através de reúrbi, regularização fundiária. É que nós temos um problema, que esse imóvel é público. Imóvel público, em regra, não cabe uso campeão. Mas nós já temos decisões novas, né? Decisões boas, decisões 10 anos pra cá. Hoje é possível o uso campeão de imóvel público desafetado. O que é desafetado? Ele foi um imóvel público, mas não é mais. Então, cabe uso campeão, CDHU, alguns imóveis públicos abandonados. Então, dependendo da situação do imóvel, mesmo sendo público, é possível o uso campeão, sim. Diferente do que aprendemos errado na faculdade de Direito, entendeu? Não, não, não. O que o senhor pode fazer se o senhor não quer? Porque uso campeão, claro que estudando o tipo de imóvel público que é, se é de uso comum de todos, se é um imóvel público uso especial, uso determinado, você analisando que tipo de imóvel público que é, dá pra saber se dá pra fazer a ação de uso campeão ou não, se vale a pena tentar. Mas é uma ação, em regra, mais complexa. É uma ação que se pegar um juiz, uma juíza que quer fazer o beabá, o feijão com arroz, não quer julgar o caso, vai usar a copia e cola de sentença. Vai falar que não cabe, né? É mais fácil não pensar, né? Eu falo que não pensar, né? Pra pensar, dá trabalho, né? Então, é fácil copia e cola. E aí, nesse caso, se o senhor quer vender, achou já um comprador, talvez o senhor consiga vender o que o senhor tem, a posse, né? Vende a seção de direitos possessórios e afins, e a pessoa que se comprometa amanhã ou depois regularizar esse imóvel, né? O senhor vende por um preço menor, mas pelo menos o senhor não fica responsável em regularizar esse imóvel, né? Corretamente certo. Vou passar o do filho aqui, viu? Tá bom, tá bom. Aí, doutor, é só, a gente voltando na questão, vê se o senhor consegue ler aqui, ó, descrito instrumento particular de seção de direitos, vantagens ou obrigações da forma abaixo. Nossa, fizeram uma salada de frutos, hein? Instrumento particular de seção de direitos, vantagens ou obrigações. Mas eu falo que o advogado Adiwark fez, na dúvida, colocou tudo. Fez um pastel especial, hein, né? Ué, se fosse só afim, seria melhor, né? Mas ele preferiu colocar isso em um monte de tema. Mas tá bom, já vi contrato pior. O ruim é quando coloca compra e venda, né? Compra e venda, porque aí você tem que respeitar o artigo 108 do Código Civil, né? Porque existe um formalismo obrigatório, tem que ser por escritura pública. Seção de direitos hereditários também. Então, do pior, tá bom. O certo é o quê? Seção de direitos possessórios e afins. Mas pelo menos tá seção de direitos. Pelo menos não é a seção errada ou compra e venda, né? Exato. Aí, doutor, esse documento aqui é o documento que tem as cláusulas, né? A respeito de que ele sabe que não era... Sabia que na época não era uma área regular, que ele poderia incorrer em algum problema judiciar. Enfim, essas coisas, né? Só as cláusulas que tinha na época. Isso aqui é um documento que prova que a pessoa que vendeu pra gente era proprietária. Ou seja, não tem 20 proprietários do mesmo loja, entendeu? Isso aqui é uma... Isso é um nome de cadeia. Não sei se é um termo jurídico, né? Mas é uma cadeia que eles... É uma cadeia... Tá certo. É uma cadeia contratual. Isso mesmo. Tá certo. Exato. Aí, o que que acontece? Lá, nessa época... Estou falando aqui. Lá, quando o Pé comprou, lá era uma floresta nacional. O que aconteceu? Em 1980, 90... O povo que estava em Brasília migrou pra lá. Tem algumas pessoas de lá. E criou-se uma coisa chamada um assentamento. Ah, tá. Criou um assentamento. Isso. Esse assentamento, ele estava dentro de uma área que era da União, que era a Floresta Nacional de Brasília. Tá. Falou, né? Falou, ó. Aí, o que que aconteceu? Junto com o Bolsonaro e os parlamentares, né? Congresso Nacional, eles deram ok. Ó, essa área aqui, esses X hectares, não faz mais parte da Floresta Nacional. Quando ele fez isso, ele tirou, né? A possibilidade de somente o governo federal mexer naquela área e evitar que o governo local, que é o Distrito Federal, né? pudesse trazer melhorias. Então, quando eles aprovaram isso, agora essa área não faz parte da União. Agora faz parte do Distrito Federal. Aí, que não falei pro senhor, a gente pode, poderia, né, como o senhor falou, alugar pra ir valorizando e tal, a gente resolver a nossa vida de outras formas. Ou a gente também pode vender, que é um pouco mais complicado, entre aspas, né? Devido à questão política, como muita gente indecisa se compra ou não. É, porque o vender teria que ser o quê? Teria que ser através de sessão de direitos possessórios e afins, né? Ou seja, vocês venderiam a posse. Quem compra uma posse, além de querer pagar um valor bem abaixo do mercado, essa pessoa, se ela tiver um pouquinho de conhecimento, tudo bem. Se não tiver, ela vai enroscar. Porque quando você pega um advogado, um advogado que não é da área, a primeira coisa que ele vai falar, mas quem é dono desse imóvel? Ah, não é ele. E quem que é dono? Ah, eu vi falar que é o Distrito Federal, um exemplo. Nossa, nem uso capião cabe. Ou seja, vai queimar a venda, né? E não deixa de ser verdade, mas nós sabemos que, clinicamente, aprofundando os estudos, é possível usar o capião em determinadas situações. Então, mas, no geral, vai queimar. Vai queimar sim, né? Aí, nesse caso, por exemplo, aqui em Brasília, né? Que o pessoal esperava muito ano, 28 anos esperando, inclusive, a desafetação, que é um termo que o professor entende, né? Que é, basicamente, via lei, remover essa região que está habitada do conglomerado, da extensão da floreção nacional. Aí, o governo do Distrito Federal já assume essa terra, esse restante, né? Que sobrou, e pode trazer melhoria, pode colocar uma pista, pode... Enfim, fazer tudo o que eu preciso, né? Porque vai ser uma nova RA, uma região administrativa. Aqui em Brasília, a gente tem uma única cidade. Aqui no Distrito Federal, uma única cidade, chama-se Brasília. E os bairros, entre aspas, né? Seriam regiões administrativas. Então, essa localidade, eu também vou se tornar uma região administrativa. Entendi, entendi. Aí, a gente queria ver com o senhor aí, quais os melhores métodos que a gente pode usar? Tanto pra venda, como no caso do aluguel. Entendi. Porque, assim, a gente tem muito tempo da gente, se não vender, a gente quer alugar, mas quer alugar com certeza de que o nego não vai trapacear com a gente. Entendi. Isso é isso que eu falo. Na verdade, alugar, quem tem a posse pode alugar. Tá na lei do quilinato, né? Na lei 8.145,91, lá nos primeiros artigos. Quem que pode ser o locador? O proprietário ou o possuidor? O seu pai e vocês, vocês são possuidores. Então, vocês podem alugar. Só que é importante fazer o quê? Ver bem quem vocês vão colocar lá dentro desse terreno. Então, faz o do dirigência. O que é o do dirigência? Solicita a certidão do distribuidor cível, o nome da pessoa, da esfera federal, da esfera estadual, distribuidor criminal, da esfera estadual, federal. Solicita também, além dessas certidões, certidões trabalhistas, pra ver se essa pessoa é boa pagadora ou não. Porque se pegar uma pessoa mal intencionada, eu já vi acontecer isso, ela entra no imóvel e depois ela vai falar o quê? Não vou pagar aluguel pra você porque você não é dono. Só que ela já sabia da história, né? Então, e a lei brasileira é muito clara nesse sentido. Pode alugar. Então, tem que pagar aluguel sim. Se não pagar, é despejado. Independente da outra situação, entendeu? Então, o único cuidado na alugar pode, não é ilegal, nada absurdo, é fazer um contrato de alocação bem feito e uma pesquisa pra quem vai alugar, pra entender quem é essa pessoa. Se a opção for vender, vende do jeito que vocês podem vender, né? Seção, direitos possessórios e afins. Quem tá comprando tá ciente que tá comprando um imóvel irregular. Não tem nada de crime. E com relação à Receita Federal, tem que declarar, né? O certo é declarar. Vocês vão declarar como posse, não propriedade, né? Proprietário vocês não são, mas são possuidores. Então, o certo, até pra fazer prova amanhã num uso capião, num projeto que venha regularizar esse imóvel, seja qual for, o ideal é declarar. Entendi. E o senhor tem esses dois documentos pra que a gente possa trabalhar em cima e depois, se for preciso, tirar uma nova dúvida com o senhor, a gente lhe falar? Porque, assim, por exemplo, a gente tá com dúvida de alugar. Qual documento seria esse salvo no nosso caso? Que é um caso um pouco diferente. Não sei se é padrão esse tipo de cenário, né? E no caso de uma venda, como é que seria? A gente teria que ir na Receita, por exemplo? A gente teria que fazer declaração? O que a gente precisa fazer pra cada um desses dois cenários? Entendi. Se vocês, no primeiro cenário, se vocês forem alugar, faz essa pesquisa no nome do inquilino, 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 inquilinos, certidão distribuidor cível, certidão distribuidor criminal, pra saber se essa pessoa tem problema na justiça em relação à falta de pagamento. Não tem? Sentiu confiança? Faz a locação. Faz um contrato de locação bem feito. Vocês podem fazer, vocês, se quiser, eu faço aqui no escritório e mando pra vocês. O valor é baixo, você vai gastar um contrato de locação, o valor você gasta meio salário mínimo, se for residencial, bem pouquinho, né? Bem pouquinho, porque é residencial, não é comercial. Então, dá pra fazer. Se for fazer uma sessão de direitos possessórios e afins, porque vai vender, também se quiser eu faço aqui, ou vocês fazem um contrato bem feito também, pra se proteger e a pessoa amanhã não usar contra vocês, né? Mas tem tudo pra dar certo, sim. Dentro da situação que vocês podem vender, não tem que tá fazendo nada errado, não, viu? É, a situação jurídica melhorou depois que saiu do, no caso da União, né? E foi pro Distrito Federal. Então, a gente sentiu mais confiança. Porque, realmente, aqui, essa questão de tese é muito, muito, muito complicada, muito complexa, entendeu? A gente preferiu ligar pro senhor, porque, na época, isso daí não, né? Antes da gente comprar, eu vi uns vídeos do senhor, o senhor falou que, na época, o Distrito Federal não tinha uso campeão. Aí eu já fui, justamente, com esse pensamento, né? Ó, filhão aí, viu? Filhão vale ouro aí, hein? Rapaz inteligente, né? Estudioso. Ô, coisa boa, olha. Aí foi assim que eu descobri o canal do senhor. Que legal, que legal. Eu tô muito em Brasília, na TV Justiça. Agora parei um pouquinho por causa da pandemia, meus trabalhos estão sendo online. Mas já recebi a notificação que o ano que vem estarei aí, estarei presente aí em Brasília pra gravar o Saber Direito de novo. É, eu participei agora, recentemente, do artigo 5º. Também foi gravado online, também, sobre os campeões. É bem legal. É, muito legal. E assim, só o cara top, né, que apresenta ali. Achei bem da hora. Mas eu não estudo mais pra concurso, né? Eu tô na área de TI há 14 anos e não tenho como estudar duas coisas. Mas, enfim. Não é fácil, né? Muita dedicação essa área sua que você escolheu, TI, né? Não é fácil, não. Sim, muita, muita. Então, com relação aos contratos, se eu fosse pedir pro senhor fazer dois contratos, né? Dóquio pra venda, como pra locação. Mas, eu sou muito sincero, eu não tô aqui pra vender nada, eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu amo o que eu faço, sou do bem. Vocês só vão fazer o contrato se apareceu interessado. Ah, apareceu interessado que ia alugar e faz o contrato. Ah, apareceu interessado que ia comprar a posse, né? Aí faz o contrato. Não tem que ter o contrato pronto antes, não. Entendeu? Só depois que aparecer alguém, de fato, vocês forem fazer um negócio. Ou seja, a venda da posse, né? Pra não gastar dinheiro à toa. Senão vocês vão ficar com um contrato que não vão usar. Ajudem pro senhor, joga, foco, foco. É, se precisar, tô à disposição, sim, pra ajudar. Tá bom? Bom, então, é isso. Eu queria só parecer jurídico, né? Pra gente anexar aqui. Temos papéis aqui. Quando a gente passa aí pra frente, a gente tem nossos históricos, né? Que a gente guarda aqui. Tá bom, tá bom. Com certeza. Mando pra você, então. Tá bom? Então tá bom, doutor. Obrigado, viu? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tudo de bom, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.